Bom dia, alunos da Pontalada do Jardim Aldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa 58ª aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Hoje, nós faremos um exercício bem simples sobre ligadura, ok? Para instrumentos em si bemol. Bom, eu quero que vocês façam, né, esses dois primeiros compassos são com o gatilho fechado do si bemol. Depois, tem o com o gatilho aberto, que são esses dois compassos aqui, ok? Eu quero que vocês façam com a sílaba A, ok? Esses dois primeiros e depois, esses dois segundos também. Como vai ficar esse exercício? Vou mostrar para vocês cantando, ok? Ok? A pausinha ali, e vocês lembrando que tem que fazer novamente, porque tem uma retornela ali. Ok, pessoal? Por que eu fiz com a sílaba A? Porque está ligada, ok? A ligadura serve para isso, ok? No nosso instrumento de fanfá. E assim, vamos terminando a nossa 58ª vídeo-aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. E assim, vamos lá.